A Justiça Eleitoral oferece condições para o voto da pessoa com deficiência. Os eleitores com limitação de locomoção votam em locais acessíveis. E segundo a chefe do cartório eleitoral, Alessandra Tamarosi, a maioria desses colégios garantem essa acessibilidade. Os eleitores que necessitam mudar o seu local de votação por conta de dificuldade de locomoção precisam solicitar no cartório até o dia 18 de agosto a mudança para um local acessível. A gente também disponibiliza em um período a opção da transferência temporária para aquele eleitor que vota naqueles locais de votação que tem escadas e precisa de uma sessão acessível, sem escadas, no caso de um cadeirante, uma pessoa que fez uma cirurgia. Então para esses eleitores a gente disponibiliza que ele faça uma transferência temporária para uma sessão acessível. A chefe do cartório lembrou, no entanto, que é obrigatório solicitar a transferência de local de votação. O interessado deve apresentar no cartório um documento de identidade e o título se tiver. Quem não fizer a transferência não conseguirá votar no dia da eleição se precisar de um local mais acessível. O eleitor, ele é previamente, no título do eleitor tem o número da sessão deles. E o próprio eleitor sabe que ele vota numa escola que tem escada e numa sessão no piso superior. Então esse eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral até o dia 18 de agosto, do meio-dia às 18 horas, trazendo seus documentos para que a gente já faça a transferência nesse período. Se ele chegar no dia da eleição querendo votar na sessão térrea, isso não é possível. A eleitora Eliana Ponquio procurou o cartório para requerer a transferência do local de votação de seu pai, Ulisses Ponquio, de 89 anos. Para essa eleição ele está com dificuldade de locomoção, mas faz questão de votar. Meu pai, que já vai fazer 90 anos, ele faz questão de participar dessa eleição. Então a gente está mudando para ter essa possibilidade. No caso dele é dificuldade de locomoção. É. Ele quebrou os dois fêmors, então fica difícil ele andar. Então ele está andando bem devagarzinho, então precisa que seja esse lugar bem fácil. Uma vez que até os idosos estão, vamos dizer assim, podem votar ou não, ele é um exemplo para toda a família? Ele é. Ele é um exemplo. Ah, ele quer participar dessa festa da democracia, né? Ele não perde por nada. Cegos e surdos também podem votar de acordo com a chefe do cartório, porque as urnas são adaptadas para atender a esses eleitores. Na eleição desse ano, os dois modelos de urna contam, inclusive, com tradução por linguagem de libras para as pessoas com deficiência auditiva. O próprio mesário pode habilitar aquele eleitor que é cego, né? Tem uma habilitação para que ele escute o que a urna, os números dos candidatos. O eleitor surdo-mudo também tem a intérprete de libras, inclusive é uma inovação para esse ano. Então, assim, outros tipos de deficiência, a urna já é adaptada. Então, não há necessidade de pedir. No caso específico da dificuldade de locomoção, o eleitor precisa comparecer no cartório nesse período para fazer a transferência temporária.